Olá! O que importa em vida o que você fez? Importa para a tua história, para a memória. Mas a materialidade, esse mundo cartesiano, que tudo é inúmeros, não valerá muito na espiritualidade. Onde o que importa realmente é fazer o bem. Não importa onde você esteja, se você mora em uma casa presidencial, ou se de repente você resida em um lugar simples. O que importa é o teu coração, a tua bondade. Pois a gente até pode, de repente, ser de um jeito ou de outro, para os de fora. Mas para os que nos conhecem de verdade, este sim é como a gente inventar, aumentar. Mas, com certeza, quando nós, que somos uma centelha divina, o vapor de um vulcão chamado Deus, temos no coração a bondade, a vida vai valer a pena. E é isso que a gente busca, desempenhar os nossos dons, talentos e virtudes que foram emprestados de forma graciosa por uma espiritualidade maior. Seja feliz!